Meus queridos irmãos e irmãs, querido irmão, o Padre Edson, está com as celebradoras, está com os dias, o Padre do Arte, com muito, pensando, muito carinho, e que me convidou para presidir esta noite no novenário de Nossa Senhora do Pé-de-Socorro, aqui juntamente com a comunidade paroquial. Queridos todos os meus irmãos e irmãs, irmãs do Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando em Nossa Senhora, e celebrar Nossa Senhora significa sempre dar glória a Deus, porque ela é, entre as criaturas humanas, a obra-prima de Deus, quer dizer, a primeira, maior, mais velha, obra de Deus, nas suas criaturas, é a mãe que lhe preparou para que nesse mundo fosse colaboradora de Deus, para que Deus mandasse o seu Filho, feito um homem, salvador. E se nós olhamos o Evangelho, nós vemos como é que Nossa Senhora é apresentada por Deus, e como é que ela se apresenta? O Evangelho da Anunciação, quando Deus manda o anjo Gabriel anunciar a Nossa Senhora que ela vai ser a mãe do Pé-deus, do Filho de Deus, do Filho do Altíssimo, como é que o anjo chama Maria? Maria, cheia de graça. O adjetivo é esse, a qualidade é essa, cheia de graça. Então, o anjo, em nome de Deus, está apresentando Maria na sua personalidade. Quem é ela? E o que é que faz ela ser diferente de todo mundo? É porque ela é cheia de graça. Não existe a minha criatura num mundo cheio de graça. E o que é a graça? A graça é a presença de Deus. É a amizade ou o amor de Deus. É a de graça, é o grande presente que Deus quer, no meio de Jesus, colocar o coração de cada pessoa. Ele tem um nome, esse presente. É uma pessoa, é Espírito Santo. É o amor de Deus, que é a pessoa. E quando o anjo chama Maria, cheia de graça, quer dizer, cheia de Espírito Santo. Quer dizer, em Maria, cheia, não falta mais nada. É como um copo cheio. Um copo cheio, não dá para pôr mais nada, porque já é cheio. Mas é uma gota, então, porque já é cheio. Não dá mais para pôr. É completa. Maria, é assim que Deus a apresenta. A completa de Deus. A cheia de Deus. E ela, como é que ela se apresenta? Aí, ela olha para o anjo, vai dizer que ela vai ser a mãe do filho de Deus, do Altíssimo. como ela vai dizer, mas, eu não tenho, não com o homem, como é que eu vou ficar grato? Aí, o anjo explica, quem vai te cumprir, não é o homem, quem vai te cumprir, é Deus. o Filho do Santo, o Filho do Santo virá sobre ti, e é a força do Altíssimo que vai te cumprir, com a sua sombra. Por isso, o Filho do que nasceu de ti, será chamado, Filho do Deus Altíssimo. Maria, o que é que responde? Aí, ela se apresenta, como ela se vê. Deus, pelo anjo, apresentou, como Deus vê Maria. E Maria, se apresenta, como ela se vê. Eis, aqui, a serva do Senhor. Faça, segundo a tua palavra. É assim que ela se via, é assim que ela se apresentava. serva de Deus, empregava a Deus. Não é? Por isso, realize, se realize, se cumpra, em mim, toda a sua palavra. Cumpra-se em mim, realiza em mim, toda a sua palavra. Eis, aqui, a serva do Senhor. Faça de mim, segundo a tua palavra. Jesus, o dia, vai também, de modo indireto, apresentar a Nossa Senhora, quem é ela? E vai falar duas coisas. A boca de Jesus. Um dia, Jesus estava, curando muitas pessoas, ensinando as coisas, do Cleogéter, do Ninho de Deus. E uma mulher, toda entusiasmada, dentro da maravilha, que Jesus está fazendo, gritou, dentro do povo, da luchão. Feliz, os seios, que te doutrou, o cérebro, e os peitos, que te amamentaram. e Jesus vai dizer, antes, feliz, quem, ouve a palavra de Deus, e foi em prática. Jesus não estava, alemando, o que a mulher, estava falando, só que a mulher, estava olhando, só, superficialmente. E Jesus, estava dizendo, o que estava, por dentro. por que é, que o seio de Maria, trouxe Jesus, e os seus peitos, o amamentaram, porque ela, é aquela, que ouve a palavra de Deus, e foi em prática. Então, se o grande, a grande, a grande, a grande apresentação, que Jesus fez, feliz, Isabel, não tinha dito isso, quando falou, de nossa história, quando Isabel, a nossa história, foi visitar, Isabel, para ajudá-la, no serviço da casa, numa gravidez, de uma mulher idosa, já, por mais de seis meses, difícil. Ela foi ajudar a prima, e o que é, que a prima disse, feliz és tu, porque acreditaste, e tudo, que o Senhor, te disse, vai comigo. Então, Isabel, era assim, também, que reconheceu, diz o Evangelho, porque ela, está inspirada, pelo Espírito Santo. Então, foi o Espírito Santo, que explicou, o Isabel, quem? A Maria, é aquela, não é? Feliz aquela, que acreditou, acreditou, nas palavras de Deus, acreditou em Deus, então, Deus fez acontecer com ela, tudo aquilo, tinha que acontecer. Finalmente, Jesus, morrendo na cruz, ainda diz uma coisa nova, sobre Nossa Senhora, e é como que fosse, o testamento dele, Ele estava, pegado na cruz, morrendo, e aos pés da cruz, Nossa Senhora, e do lado dela, o discípulo João, olhando, para sua mãe, e para o discípulo, Jesus, com muita dificuldade, para falar, disse, mulher, eis aí, o meu filho, e para João, eis aí, a tua mãe. Então, essa mulher, que ouve a palavra, de Deus o Pai, essa mulher, que é a cheia, de graça, e que a luz, pelo poder do Espírito Santo, o Jesus, o Salvador, no mundo, que é Deus, essa mulher, que é a serva, do Senhor, e que diz, faça-se em mim, segundo a sua palavra, Jesus, a Deus, como Nossa, Mãe, Mãe como? Mãe, na obra, que Jesus, veio fazer, na terra, e a obra, que Jesus, estava fazendo, dentro da cruz, era fazer, que as criaturas, humanas, pudessem, nascer, de novo, e, nascendo de novo, vencer, o mal, o pecado, e se tornar, filhos, e herdeiros, de Deus, e o dia a dia, que aconteceu, em Jesus, o filho mais velho, o primeiro, o eterno, herdeiro, mais velho, para que aconteça, na vida, de todos os que se tornam, filhos, e filhas, de Deus, é, a ressurreição, da morte, esse é o grande, nome de Deus, o grande, o prêmio, do fim, da caminhada, é a ressurreição, como foi, para Jesus, o grande, o prêmio, do amor, de Deus, pela obra, de Jesus, pelo amor, pela sua vida, doada, e volta, da cruz, por amor, da humanidade, Jesus, foi ressuscitado, Deus, o ressuscitou, a morrer, e o Espírito Santo, ressuscitou, esse homem, Jesus, de Nazaré, que era, a encarnação, do Filho de Deus, fez vencer, a morte, e não morrer mais, e ressuscitou, numa vida, feliz, e eterna, completa, é aquele, feliz, que a mulher gritou, no meio do povo, é aquilo, que o feliz, que Isabel, falou, Pai Maria, na visita, da sua casa, é aquele, feliz, que Jesus disse, felizes, todos aqueles, que ouvem a palavra, de Deus, e põem um prato, de que felicidade, de uma vida nova, de uma vida de Deus, por isso, vale a pena, a gente se esforçar, para receber, esse dom de Deus, para participar, com Nossa Senhora, desse dom de Deus, vale a pena, a gente fazer, algum esforço, algum sacrifício, vale, a vida inteira, porque, o prêmio, será, a vida inteira, inteira, não uma coisa passageira, mas a vida inteira, por isso, na leitura de hoje, São Paulo, aos Coríntios, diz uma frase, quem semeia o povo, colherá, também, pouco, quem semeia, com larguês, colherá, também, com larguês, semeia, a dor, a colheita, da sequência, semeia muito, a colheita, da sequência, do que é, que ele está falando, de cada um, conforme, tiver decidido, no seu coração, sem pesar, nem, constrangimento, porque, Deus, ama, quem dá, com alegria, dá o que, toda a sua vida, nossa senhora, não disse, eis aqui, a escrava do Senhor, faça-se, insegura, com a palavra, quer dizer, eu estou aqui, totalmente, disposta, para o meu Deus, por isso, receber, o preenho, que receber, por isso, cada missão, é chamada, a se doar, a Deus, e ao próximo, com generosidade, e aliviar, de coração, e quanto mais, semear, muito mais, vai poder, e no Evangelho, esses dias todos, e hoje também, Jesus, do sermão, da montanha, no Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que ensina, o que é, viver, a vida, na vontade, de Deus, com todo o coração, não é viver, só, porque tem um mandamento, que obriga, porém, prática, e diz, não faça isso, isso é peculado, mas é, amar, com todo o coração, com toda a generosidade, por isso, é que ele fala aqui, não pratiquem, a vossa justiça, só para ser visto, pelos outros, para que todo mundo veja, ou como é religioso, como é religiosa, que pessoa boa, se a gente faz só por isso, nós recebemos, Jesus, a nossa recompensa, e a nossa, eles saem, a vaidade, que os outros, iam dizer, de bom de nós, mas Jesus disse, tem o contrário, quando ele é a escola, a sua louceta, não saiba o que faz a diventa, nem toque uma cometa, na esquina da rua, para todo mundo, nem no meio, como da escola, é do coração, é do coração, mesmo, a mesma coisa, quando rezar, não reze, gritando, depois, para todo mundo, ver, se é ótimo, como essa pessoa, como ela sabe, rezar, dentro do teu quarto, em segredo, e assim, o Pai do céu, que vê o segredo, ele vai te recompensar, e onde é o quarto, o segredo, e de ninguém, era só Deus, o nosso próprio coração, então é isso, que é a palavra de Deus, nos dias de hoje,